Minas Tênis Clube saiu na frente do primeiro dia do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, aberto ontem na piscina do Botafogo. E olha, 84 pontos de vantagem para um primeiro dia não é nada mal. Ainda mais porque nós tivemos tanto as provas de velocidade, como os 50 metros nado livre, como as provas de 800 e 1.500 metros masculino e 800 feminino. Isso dá uma panorâmica, até uma sensação de que o Minas caminha para ganhar um título que ele não ganha desde 2008. Foi bom que a gente começou o Campeonato Brasileiro logo com dois recordes de campeonato. A gente que vinha nesses últimos dias muito preocupado com a piscina, com a temperatura, parece que dentro da água a garotada se deu bem. E abrimos logo o recorde, logo na primeira prova, Lichelle, Lise, Brandão, agora nadando no Minas Tênis Clube, venceu os 200 peito. Juvenil, um feminino, não foi a sua melhor marca pessoal, mas venceu a prova com recorde de campeonato. O tempo dela, inclusive, é melhor até do que o da categoria Juvenil 2 feminino. E o mesmo aconteceu no 200 peito Juvenil Masculino, onde o Rafael Windmiller, do Curitibano, não só fez a melhor marca pessoal, bateu o recorde de campeonato, como também nadou melhor do que o Rafael Páscoa, que foi o campeão do SESI no Juvenil 2 masculino. Ou seja, os campeões do Juvenil 1, tanto masculino e feminino, foram mais rápidos do que o Juvenil 2. Nas provas de 50 metros na do Livre, nenhuma surpresa, talvez a novidade tenha sido ver a Fernanda Celidonio numa prova nova, nadou muito bem, nadou pela primeira vez na casa dos 26 segundos, ganhou o Juvenil 1 feminino, o atleta das BAC Aquanai. No Juvenil 2 feminino, a favoritíssima, Aimée Louise, lá do IAT de Brasília, venceu até muito próximo da melhor marca pessoal dela e também próximo do recorde de campeonato. Nas provas masculinas, a grande surpresa para mim foi a vitória do Guilherme Caribea Santos, nadador do SEP da Bahia. Parabéns aí, o Nordeste, sendo o campeão brasileiro juvenil, 50 livre pela primeira vez. Ele estava balizado com o quarto tempo de inscrição e entrou com o quinto tempo para a final. Excelente prova. Parabéns, o Gui e seu treinador, o Rafael, lá do SEP de Salvador. E no Juvenil 2 masculino, o favoritíssimo Lucas Santos, ganhou a prova, já tinha feito uma excelente competição nos Jogos Mundiais Escolares, quando foi campeão. Então, era o favorito e ganhou a prova com 23 entre 5. Não é a melhor marca pessoal dele, mas o suficiente para levar a vitória. Nas provas de fundo, os 800 livre feminino, dobradinha do União no Juvenil 1 feminino, dobradinha do Corinthians no Juvenil 2 feminino. Nos 1.500 metros nato livre, uma boa surpresa, surpresa agradável, parabéns, professor Alexandre Antunes, grande trabalho com o Luí de Pérez Franco, nadador lá da Mergulho, que sagou campeão brasileiro pela primeira vez com 12 segundos de baixada aí de tempo, levando o Juvenil 1 masculino. E no Juvenil 2 masculino, para mim, a melhor marca do primeiro dia foi o Murilo Sartori, 16-03 nos 1.500, para quem tinha 16 e 47, que tem passo, quase quebrando a barreira dos 16 minutos pela primeira vez. Nunca tinha, mais recentemente, não nadava essa prova, então foi uma prova bem interessante e muito bem nadada. 5,22, 5,22, 5,17. Até se você dividir pela metade, ele passou com 8,4 nos primeiros 750 metros e voltou com 7,59. Então, na medida que você vê um garoto como o Murilo Sartori, que é o único juvenil que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, e é medalha de bronze nos 50 metros na do Livre, e é campeão dos 1.500 metros na do Livre, a gente pode ter certeza que é um garoto que está sendo muito bem treinado. Parabéns, professor Fábio Cremonês. E para fechar, temos uns revezamentos. 4 por 100 metros na do Livre, vitória do Corinthians, com mais de um segundo de vantagem sobre o Pinheiros, o Fluminense levou o bronze. No masculino, deu o Curitibano. E ali foi de ponta a ponta. Eles até abriram com os dois garotos que são o Juvenil 1, o Saldo e o João Pedro Altoé, bom tempo do Saldo, 52,50. E depois fecharam com o Eduardo Strobel e o José Luiz Borges Ferreira, completando esse revezamento do Curitibano campeão da prova. E, olha, na tação americana, que a gente fala americana, a gente já pensa logo no Murilo Sartori. E foi o Sartori quem fez até, inclusive, o melhor parcial da prova 5107, fechando a prova com a prata, né? E com esse 5107, a gente acha que a natação americana é só Murilan, não é não. A natação americana é uma equipe muito boa. Tanto que ganhou uma medalha de bronze hoje, nos 50 metros na do Livre, Juvenil 1 feminino, com a Gabriela. E aí, no final, essa medalha de prata no revezamento, mostrando que está sendo realmente muito bom o trabalho. de natação americana, levando a medalha de prata. E o bronze ficou com o Minas. Ainda eu acho que vale citar o Lucas, que ganhou os 50 livres, também fez um bom parcial, fechando o investimento da Unisanta, que ficou na sétima posição com 51-19. Ao final do primeiro dia, Minas na frente, Curitibano, Corinthians. São os três primeiros colocados. O Minas, como lidera o ranking nacional de clubes, esse título pode ajudar muito no caminho para a vitória da temporada. O Minas não ganha o ranking nacional de clubes desde 2008. Aliás, desde 2008, são 10 anos que ele não é campeão brasileiro juvenil de inverno. Será que ele leva esse ano? 84 pontos ao final do primeiro dia. Vamos ver. Faltam três dias. Nós vamos fazer as duas próximas etapas, ainda aqui nos Estados Unidos. Mas no sábado, afinal, a gente está aí na piscina do Botafogo. Sucesso, boa sorte. Boa sorte para a competição dessa garotada fazendo a natação brasileira crescer.